Música Coleta e tratamento de esgoto e garantia de qualidade da água. Para isso foram liberados mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais do PAC, o programa de aceleração do crescimento para melhorar o saneamento básico no país. O foco de aplicação dos recursos são os municípios mais carentes, com até 50 mil habitantes. Veja na reportagem da NBR. Música Essa é a terceira etapa do PAC-2 que destina recursos para o saneamento básico. Música Dessa vez foram contemplados municípios com até 50 mil habitantes. Ao todo são 2 bilhões e 800 milhões de reais para projetos em 635 municípios, que serão repassados via convênio com a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Música Além do tratamento de esgoto, da canalização do esgoto e também vem beneficiar também as nossas cachoeiras com a limpeza total da nossa água, né, do tratamento de esgoto que irá beneficiar o turista que lá vai e também, né, o povo, porque saúde é saneamento, saneamento é saúde. O meu município é um município pequeno, do interior do Paraná, com 5 mil habitantes e nós temos, no máximo, 7% de rede de esgoto. Então nós precisávamos muito até pela melhoria de qualidade de vida de toda a população. Música 26 estados do país foram contemplados com recursos voltados para obras de abastecimento e despoluição de água ou coleta e tratamento de esgoto, que devem beneficiar cerca de 5 milhões e 300 mil pessoas. A licitação e monitoramento das obras ficará sob a responsabilidade dos governos dos estados ou das prefeituras que assinaram os convênios. Música Na região norte foram beneficiadas 65 cidades, em projetos que correspondem a 323 milhões de reais. No nordeste, 239 municípios vão receber 1 bilhão e 51 milhões de reais. Os investimentos para a região centro-oeste ficaram em 323 milhões para 69 cidades. No sudeste foram contemplados 131 municípios com 674 milhões e no sul também 131 municípios vão receber 470 milhões de reais. Música Essas cidades abaixo de 50 mil habitantes, elas não têm muitas vezes recursos para poder investir. Então nós, do governo federal, até a contrapartida do PAC-2 foi retirado. É literalmente o OGU, é transferência de recursos sem absolutamente nenhum custo do município. Música Na cerimônia de assinatura dos convênios, que contou com a presença de Dilma Rousseff, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou da importância do saneamento básico para a saúde da população. Cada centavo aplicado em saneamento se traduz em mais vida, no prolongamento da vida das pessoas, na prevenção de doenças de veiculação hídrica, na possibilidade de evitar internações que são sensíveis ao impacto do saneamento básico, da água tratada, do acesso a questões que são elementares na promoção da vida. Música